O que você achou da decisão do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, em colocar mais um decreto por seis meses aí? Os comerciantes estão chiando, estão com as mãos na cabeça. Eu acho o seguinte, o governador vai botar mais um decreto? Faz o seguinte, eu dou a sugestão. O governador decretou mais seis meses de calamidade pública. Pronto. Chega. Vamos fazer o seguinte, quem ficar parado, os comerciantes que vão ficar parados, que vão falir agora, pode ter certeza absoluta, porque já estão com a mão na cabeça, vamos tirar o imposto do combustível mais caro do Brasil. Vamos baixar os impostos por esses seis meses aí, que o estado cobra, que são muitos. Vamos criar o programa Minha Conta de Luz, pagar a conta de luz de milhões aí de cearenses que não tem como pagar, porque eu sou radialista. Todo dia chega a gente lá na rádio pedindo pra gente pagar a conta de luz. Eu fico com pena, são pessoas pobres, paupérrimas, que não tem como pagar, tá? Fazer isso, governador, esse povo vai viver de quê? Vamos fazer o seguinte, vamos dar o gás, o vale gás pra esse povo aí? Vamos, vamos dar dois vale gás. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma cesta básica com alimento decente pra esse povo, tá? Vamos fazer isso, porque dificultar a vida do povo, baixar um decreto e, ah, e outra coisa, vamos pedir o que é preciso do governo federal, mas não vamos pegar no dinheiro, não. Vou dar até uma sugestão ao Bolsonaro lá, o presidente da república, não mande dinheiro, tá? Em espécie, depositado pra gastarem do jeito que bem entenderam e quiserem. Peraí, tá precisando de respirador? Quantos precisam do Ceará? Vamos comprar. Quantos precisam da Bahia? Tanto. Quantos precisam? Mande o equipamento. Mas nem pensar em dinheiro pra resumir, eles ficam alegres, é uma menina que governa os estados. E os deputados estaduais também, é hora de vocês mostrarem aí que tem pena do povo. Vamos passar aí, senhores deputados estaduais, um decreto importante, senhores deputados. Por conta da Covid, por conta dessa pandemia, por conta desse decreto do governador, os nossos deputados estaduais vão passar esses seis meses recebendo apenas a metade do salário. A metade de seus salários. Tá? Aí, se eu fosse deputado eu faria isso. A metade de seus salários e a outra metade nós vamos juntar e vamos fazer um investimento em prol das pessoas carentes. Com esse dinheiro vai virar um fundo pra socorrer pessoas carentes, pra comprar equipamento, pra realmente lutar contra a Covid, tá? Mas não fica só aí não. A ideia vai também para os nossos amados e queridos prefeitos, tá? Amados e queridos prefeitos. Durante seis meses os senhores também terão seus salários diminuídos pela metade. Senhores vereadores do Ceará, durante seis meses, aí eu digo que dá, o dinheiro dá. Aí vamos partir para os nobres senadores da República. Senadores, aqueles que estão de férias, que não recebam, que já são ricos, milionários, já ganharam muito dinheiro exercendo o cargo público, né? Que não recebam durante esses seis meses e esse salário de vocês sejam depositados em prol do combate à Covid. Os que estão assumindo na suplência que recebam só a metade. Aqueles que estão permanentemente que recebam só a metade e que sirva a mesma lei para os deputados federais. Aí uma dica boa para ajudar, ver se os meninos vão continuar com esses decretos bonitos, bacanas, que são para combater a Covid. Uma forma de combater não é só lançar decreto não, é participar com o cash.